Bom, gente, agora eu vou mostrar as últimas caixinhas aqui pra vocês, tá? É, vou começar a mostrar aqui o porta-kit-cat. Olha, ficou assim, nesse metalacê rosa, tá? Nesse metalacê rosa. Esse lacinho com esse lacinho rosa. A cabecinha da mina de biscuit. O jabu, a grega grossa, tá? E de fecheclé. Tá? E aqui dentro a gente botou um bisduplo. Tem esse modelo. E esse modelo aqui com aplique espelhado no preto, tá? No mesmo segmento aqui as fitas. Gente, e... Tinha duas do preto e duas do rosa, tá? E fizemos dois portas pão de mel, só dois, tá? Olha, ficou assim, botou esse tassel aqui, ó. Só doisinho. E ficou com o pão de mel dentro, tá? E a cabecinha da Minnie. Ele fez esse cofre luxuosíssimo, gente. Com essa cabecinha da Minnie. Com esse... Esse... Ai, qual o nome? Esse corino brilhoso. A tag que puxa a tom, passa a manaria de sainha. E essa cascatinha de pompom. E a gente fez estilo tubolata, tá, gente? O cofre ficou pra baixo. Dentro, botou um esticadinho, uma fina de beijos, um ruxes e um batom, tá? Então, assim que ficou. Esse cofrinho tinha três unidades, tá? Três unidades do cofrinho. Fiz também, gente, essa aqui ele fez o laço. Essa bomboniere, eu mostrei pra vocês que eu ia usar na confeitaria. Aqui tem quatro tribala. Dessa bomboniere, a gente tinha três unidades, tá bom? Três unidades dela. Ele fez essa 6x6 aqui, ó, com a cabeça da Minnie. E dentro tem uma nucita, três balas e um ruxes. E ficou assim ela, gente. Aqui tem pelúcia, a grega rosa, a grega dourada e a castelinho e o pezinho de caixa, tá? E dessa aqui tinha quatro unidades. Tá acabando, gente. Tá acabando. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês essa daqui, ó, que é uma silhueta da Minnie, tá? A bonequinha, a cascatinha de pompom, a bonequinha, o H, e assim ficou ela, tá? E dentro a gente colocou um de maracujá, um de chocolate do Minnie, um Twixie, um skate, três balas. E assim ficou essa caixinha, gente, perfeita, com esses aviamentos perfeitos. Ah, eu amei. Aqui ficou a grega rosa, a gorgorão preta, essa aqui que é perfeita, a rosa que eu não sei o nome. Essa aqui estilo passafita, com esses peizinhos também perfeitos, tá? E dessa daqui, gente, a gente tinha três, quatro unidades dela, tá? E agora por último, mas não menos importante, gente, vou mostrar pra vocês a papelaria que o Eduardo encomendou e trouxe de surpresa, tá? Ficou a coisa mais linda e ficou assim, gente, olha, a caixinha Milk. Gente, eu não vou abrir? Ah, não dá pra abrir, porque a gente botou cola. Aqui ficou um esticadinho, dois chicletes, duas balas e uma nocita, tá? E assim ficou a Milk. A Milk tinha quatro unidades da Milk. Assim ficou a Sushi. Olha, gente, que coisa mais linda. Tudo encamadinha, olha, ele botou aviamentos. Olha, ficou a coisa mais linda. E na Milk e na Sushi tem dois chicletes, duas balas e uma nocita, tá? Assim que ficou. Assim ficou a caixa bala, olha. Ficou a coisa mais linda. Aqui dentro tem bala, chiclete e nocita, tá? Assim ficou a pirâmide. Olha, a caixa pirâmide ficou assim, a coisa mais linda. Olha, ele botou aviamentos, esse laço de gorgorão preto, esse escalope em 3D, tá? E aqui dentro tem um esticadinho, tá? Duas balas e dois chicletes. E por último... Ah não, gente, agora acabou. Acabou, gente. Então foram esses personalizados que eu fiz e que o Eduardo fez. Eu acabei agora nesse vídeo, tá? E, gente, sobrou alguns doces que nós vamos estar utilizando no aniversário da Lavínia. Ele levou umas coisas, bastante coisa pra fazer uns personalizados pra Lavínia, porque hoje é sexta e a gente tá fazendo um bolinho surpresa pra Lavínia, que vai ser no domingo. A Lavínia fez aniversário dia 2, tá? O tema vai ser daquele Nile Night, que ela é viciada. Eu tô deixando esse recado aqui pra vocês. Não sei se eu vou... Esse vídeo vai antes do aniversário, mas vocês vão ficar sabendo, tá? E eu vou gravar um vídeo de doce, porque eu também comprei doce pra Lavínia. Ele vai trazer os personalizados. Então hoje é sexta, amanhã já é sábado. Então não dá tempo de eu fazer, porque hoje eu volto a trabalhar. Né, gente? Fiquei muito tempo longe, né? Eles abriram hoje. Então é isso. Sobrou alguns doces da Helena também, eu vou mostrar pra vocês. Eu poderia ter feito o saquinho pra poder dar pras pessoas, mas eu guardei os doces pra gente estar utilizando no aniversário da Lavínia. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dos personalizados. Ficaram tudo lindo, maravilhoso. Eu amei, fiquei apaixonada, tá? E agora, gente, rumo 4 aninhos, tema confeitaria. Vocês já sabem. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!